Se você é praticante de artes marciais ou já assistiu um campeonato de MMA ou de Jiu-Jitsu, sabe que ter um mata-leão encaixado é estar em maus lençóis. Em alguns casos, já é ou menos. Então é um problema bem sério, tá certo? Você precisa saber se virar. Não é fácil. Costuma ser o começo do fim. Então é muito importante, no vídeo de hoje nós vamos entender uma situação, eu vou fazer a demonstração de como isso aconteceu, em que eu tive um mata-leão quase 100% encaixado e consegui não somente me livrar da técnica, como também contra-atecar o meu oponente e finalizá-lo. Eu sou Flama Virano e esse é o canal Chinese Wrestling do CF. Só para que você consiga entender o contexto do que eu vou te falar, isso ocorreu em meados de 2005, 2006, quando eu tinha voltado de missão para a nossa academia de Kung Fu, que ficava no centro de Fortaleza. É uma das academias mais tradicionais de Kung Fu do nosso estado, tá certo? Do meu querido mestre Cícero Gonçalves. E nesse período tinha uma galera, tinha uma turma, que antes do treino ou depois do treino, sempre praticava um pouco de chão. Eu não sei se alguém estava praticando Jiu-Jitsu e acabou estimulando a galera ali fazer essa prática de vez em quando. Mas era algo muito comum naquele tempo. E eu tenho um amigo chamado Ranguer, que hoje ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, se não me engano, pela equipe Argos de Fortaleza, e é formado direito, o cara é um moleque sangue bom. Naquele tempo ele estava muito empolgado também nessa história e a gente sempre fazia um chão. E eu estava fazendo um chão lá com ele, a gente estava fazendo uma lutinha lá de solo. E devido a eu ter mais força, mais tamanho, até mesmo mais técnica naquela época lá, hoje ele deve estar voando, ele Jiu-Jitsu, eu levava sempre uma grande vantagem com ele, sempre e tal. Mas o moleque era escorregadinho e teve um momento que ele conseguiu pegar minhas costas. E quando ele pegou minhas costas, ele começou a forçar para fazer encaixar o Mata Leão. E eu fui me virando como podia, tá? Prendendo, baixando o queixo, contraindo a musculatura do pescoço, segurando para não entrar o braço dele, né? Fazendo a esgandadura. Foi então que, enquanto eu fazia isso, eu percebi que a mão dele acima da cabeça estava fazendo muita pressão, muita pressão mesmo, para conseguir me finalizar. Então o que eu fiz? Enquanto eu segurava e percebi essa mão dele fazendo essa pressão, eu segurei no pulso dele como quem queria tirar a mão dele. e ele aumentou mais ainda a pressão nessa mão. O que eu fiz? Eu puxei o braço dele e com a outra mão empurrei o cotovelo, fazendo isso. Quando eu empurrei, já segurei com as duas mãos e pressionei a articulação do cotovelo, como vocês vão ver na pronunciação. Pegou no bíceps, virou, aqui. Essa empurra, essa puxa. Isso, de novo. Eu tô filmando? Tá filmando? Pode ir filmando. Depois eu recorto. Foi, pegou. Essa puxa, essa empurra. Isso. Então, mata-leão, você faz o ajuste, puxa, pressiona para trás, aqui. Isso. Vou começar. Peguei, passei. Vim aqui, vim aqui. Aqui você faz isso, só deitar para trás. Entendeu? Então, olha o detalhe. Encaixei. Vem aqui na frente. Encaixei. Peguei no bíceps. Vim aqui, atrás da nuca. E aí, eu faço esse movimento. Eu pressiono. Já tá sentindo, tá? E o que aconteceu foi que um dia, eu tentei aplicar um golpe nele, quando a gente tava fazendo chão, e ele conseguiu pegar minhas costas. Ele não chegou a encaixar pernas, tudo não. Mas ele chegou nas costas, fazendo mata-leão. E quando ele tava tentando me finalizar, olha o que aconteceu. Como eu consegui sair do mata-leão, tá? Foi lá. Pegou aqui, cachorro. Eu fiquei segurando, tentando sair, não consegui. Essa mão, ele empurrou bastante para frente aqui. E quando eu vi que ele tava com muita força aqui, eu fiz o que? Eu coloquei a mão em cima, aqui, e a outra aqui, tá? E fiquei aqui tentando sair, né? Sacudi pro lado, pro outro e tal. Até que em determinado momento, quando eu tava aqui, e ele pôr bastante força aqui, eu bati aqui, ó. E vim para o braço dele. Aqui. De novo. Fica bem aqui. Pegou. Pá. Pá. Aqui. Aqui. Põe bastante força nessa daqui. Isso. Aqui. Então eu bati aqui, ó. Cadê a outra mão? Bate não? Isso. Fica sentindo. Lá nas costas. Veio. Tá. Uma mão em cima, a outra aqui. Baixando, deixa. E vai pressionando. Pressionando. Chega bem perto. Não foi tipo assim, eu acho que dá certo. Faz assim, vai não. Na minha situação, naquele dia, deu certo, tá? Pode ser que não dê certo sempre. Eu contei com o fator surpresa. O cara não esperava. Ele tava pondo muita força, muita pressão. E aí, aconteceu mais ou menos desse modo, ó. Bota bastante força e querendo pressionar. Aqui, ali em cima, eu tava aqui, e ele querendo pegar, e eu saindo, e nada, de um lado pro outro. e aí, eu fiz lá e consegui sair, tá bom? Fiz pressão e consegui sair. Então, pra mim, essa defesa, naquele dia, deu muito certo. Vai dar certo sempre? Vai dar certo aí contigo? Eu não sei. Mas pratica. Pega um colega, o que tu vai fazendo, usa esse fator surpresa. Até porque, se o cara sabe que tu vai fazer isso, muito provavelmente, dificilmente vai dar certo. Porque ele tá fazendo muita força e ir pra frente, querendo finalizar, pro outro lado, pro outro. Aí, eu usei essa força dele, pra tirar o braço. Agora, se o cara sabe, que tu vai fazer isso, faz bastante pegada, não deixa sair a boca. Tu tá sabendo que eu vou tentar livrar. Foi lá. Faz mais força. Eu tô aqui, e aí, ele tá sabendo que eu vou bater lá. Funcionou ainda. Eu tenho mais força do que ele e tal, né? Mas, não quer dizer que vai funcionar sempre, tá? Eu tenho mais força. Eu vou fazer com ele agora. O que acontece, é que, como a Taleão, é muito rápido, pra você sentir e apagar. Cinco, seis segundinhos, vai apagar. Então, se não for se na tua defesa, de neutralizar a entrada do braço, neutralizar a pressão, pegando, e a saída, muito rápido, tu pode apagar. Tá certo? Foi. Isso. Segura. Foca. Aí, eu tô aqui, ó. Tá? Apaga a perna bem, evitando. Ó, aqui, ó. eu consigo, ó. Bate, e continua machucando. Entendeu? Apaga muito rápido. Agora, você evita aqui, machuca lá, não. Você evita aqui, e essa mão fica em cima da boca, tá na cabeça. Aqui. Isso. Aí, agora, tá protegendo, protegendo, com a outra mão, bate-posta atrás do trotubeiro. Isso. Olha lá. Entendeu? Isso, utilizando da força que eu tô fazendo. Então, ó, é, você tá ali, fazendo, tá tentando desvencilhar. E aí, faz a batida saindo. Entendeu? Puxa o braço, e esse aqui faz isso. Entendeu? Olha, fui, peguei, tô aqui, vou fazer, ó, já foi, não soltei. Tá? até o morro, encaixou, dificilmente vai soltar. E você pode, quando tiver sentindo. Isso. Entendeu? Então, assim, não existe uma regra básica que diz assim, faça isso, vai dar perfeito, vai, vai sair. Não, é treino, você vai treinando. Uma hora vai sair, outra hora não vai conseguir sair. Mas quanto mais você fizer isso, uma situação necessária, necessária, você vai ter um acervo técnico maior pra conseguir se desvencilhar. Beleza? E aí, o que você achou? Funciona? Dá pra sair de um mata-leão dessa forma? Assim como eu, provavelmente, com certeza, você vai concordar de que não vai dar pra sair sempre. Um mata-leão, não é à toa que tem esse nome. Quando ele encaixa mesmo, é caixão e vela colorida. Beleza? Então o ideal é você evitar chegar numa situação como essa. Mas se chegou, dá os teus pulinhos aí pra sair dessa enrascada. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like e o teu comentário, porque eu quero saber o que você achou nessa técnica. Se você já passou por uma situação de estar no mata-leão, se conseguiu sair com facilidade, se teve dificuldade, ou se não conseguiu sair. O teu comentário aqui é muito importante. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.